E aí tá né vamos continuar a gente passou aqui né já em genet de nome dela aí pegamos a chave e vamos fazer a limpa agora o jogo morreram é e a gente passou nem perceberam ela apertar o botão para soltar os cachorro ah só que a gente fez a limpa ali por cima a moeda moeda e eu guardo esse aqui é o problema é que a gente pode voltar pelo pelo mesmo lugar o cara né e a pena a opa tá meu objetivo agora eu vou seguir a chave dela e ele não disse que tá falando de ligar eu pensei que tinha um caminho para lá né o sensório neutro e para quem né e a minha escala porta a mãe pode identificar eu tinha um caminho naquele lado lá a cara é só eu não apcoi daqui sabe e aí tem ninguém já vida nem é porque não é porque não é nada a mais no eu não sei que eu acho que não boto sair para aquele canto ali não mas para não fazer merda tem um boleto por perto mas acho que tem aqui na mulher também optar dentro daquele local ali para ver como liberta esse cara para ver se é de boa pais pai né é nossa família e rapaz eu sabia que você iria me procurar um dia só não esperava que fosse assim foi difícil de encontrar como você veio parar aqui vamos conversar em outro lugar os desolhados tem mais segredos do que você sabe o que resta dele o dreadful whale está ancorada abaixo da estação de reparos a cantila da odd eu guarde o que vai dizer o que você está aqui agora é suficiente preciso da sua ajuda como antigamente aquilo já passou isso é algo maior um último trabalho eu posso fazer isso quem é o alvo o responsável por tudo isso pelos cultos pela magia negra por essa marca na minha mão nós vamos matar o maldito de olhos pretos o que você quer matar o estranho quer matar um deus o que é e finalmente o encontrei e o velhote me fez voltar para essa merda de oculto e tal pode explicar no dreadful whale e depois explica que mais clara meu deus meu deus ai cara e todo mundo que morreu aqui cadê morreram e nossa foram todos cortando a cabeça e saqueado todo mundo e deixa todo mundo morto aí também aí entenderam amigo nossa é um muleto perto aqui ver apostas que o grupo vai matar e aí e aí e aí a voz tênis e aí tem outro dia forte bem branco e o que tem que der e e tomou lá moeda né é mais um amuleto então me chamo de amuleto e aí se é moleque eu não entendi cara e como eu troco tipo tem uma sombra equipada eu peguei mais do menos o momento assim curtiram eles por ter espada a vocês passam eu sei que eu tava botar aí o conhecimento amor de Deus e aí foi solto e todo mundo morreu todos os caras né eu vou sair aqui a todo mundo cadê o cara que tá aqui eu consegui meter o pé foi na hora tem um aqui também é só clico né essa aqui era só clicar o que vocês estão aqui morreu de cidadão e era muito estranho eu vou brincar e de verdade um peixe maior né olha eu tô levanta e a gente fez muito barulho deixando os desolhados né para aí que eu não sei que lá onde ele mora em alto a linha disse que sangue não trabalha honesto para mim na guarda eu fio pagar micro dando aquele uniforme porque tá aqui vendo né as pessoas desinspeitarem a magia negra e eu não e eu acho que subir aqui não parece só uma boa opção mas é a única saída né e quem será que foi e o que a gente mostra como ganhei minhas poderes você não vai escapar é contra o cara que defende e eu bato fora e E aí E aí E aí a passada em general como eu me cura o cara não me ensinou ainda não é o que você vê se eu ia para como eu me cura aqui deixou eu estou vendo aqui e correr espiar inclinar espada bloqueio bloqueio também perto né no neta e aí aí em engenharia do jantan tence e as a obe afino é engraçado e gerado aqui eu dou double a cage face também Ah, vou botar fogo no corpo dele, né? Mas como eu boto fogo? Essa é a missão, né? Calma aí. A gente matou, mas como a gente bota fogo no corpo do bicho? Vou botar aqui, ó. Tá vendo alguma coisa aqui, hein? Tá, como eu boto fogo no... Cadê o lobo branco? Tá aqui. Ué, ele não tá morto? Morta. Eu falo, vou botar fogo. Tomei alguma coisa. Como eu boto fogo no corpo do bicho? Pra acabar com o sofrimento dele. Então, afinal, você não sabe nada dele, botar fogo em ninguém, velho. Essa aqui é a missão do lobo. Não, eu não quero saber, gente. Como eu boto fogo nesse bicho, velho? Que se eu saio, velho? Vou matar ele, né? Deu choque. Tá, não é isso. Mas eu não vi nenhuma fornalha aqui pra botar fogo, velho. Deixa eu pegar esse aqui. Pega esse aqui também que eu tirei. Eu tirei, uou! Eu não vi nenhum lugar que bota fogo em... Deixa eu ver se vai que eu acho, ó, fogueira. Vixe, ó. Eu vou levar ele. Não sei como botar fogo. Um, vai ter que ser agachado a caminho, né? Com o lobo alto. E se eu apertar isso aqui? Se eu apertar ele volta? Não dá nada. Vou subir com lobo. Só pediu pra botar fogo. Eu não sei como... Será que tem um poder de vintar pra saber? Não, pra saber se... Como eu tenho como botar fogo nele, né? O Bandeiro X. Próximo item do atalho? Não. Segurar? Não. Bloqueio, tá no ponto, bruneta. Viu lá, ué. Ah, não tem. Não tem não, velho. Vou ver se a gente tá com fogo aqui de cima. não dá para que eu tô querendo nada vou definir tá ali eu fico nada a gente e a porta tá aberta agora né e fala forneira tá ali e olha deu a volta toda e esse local aqui é para que a gente entrou lá né que eu descobri as coisas a forneira tá ali ó olha só forneira aqui dentro também o cachorrinho ó vou acabar com o teu matei a a achei que isso aqui era só o cachorrinho eu peguei não eu liguei por favor disse que quer fazer de novo né e por favor e aí eu peguei emílios e aí E aí E aí e agora foi incinerado o perfeito contrato texto né eu nem precisava ter feito isso né não é só ter pegar mais um aqui e ele vai abrir só tem um não precisa de prova de nada não é não o parque bom dentro de todos é porque por favor positivamente eles a carta para um amigo Thomas e a dela para desse culto e quando ainda tempo antes que você arranca a espírita do filho ou da filha de alguém para chamar a atenção do super-me-sobre o cara essas cartas em violei eu começo como os dois não estou para trás e a tiazinha aqui calo na frente falando né eu sei quem é nossa eles mataram todo mundo a mentira assim eu levei alguma coisa não vi nada né e não mataram de e vai estar todo mundo todo mundo morreu o que aconteceu aqui é o mesmo é eu tô dormindo vou ter que passar o guarda a gente junto aqui velho o guarda-moço guarda-moço todos deixam morto e tem que passar o guarda velho e a desliza igual não fez o guarda-moço o guarda-moço eu vai ter que matar eles passa E aí E aí o estado de dar uma de vez tal como é Já passa ela, não viu nada a correr ó e é muita gente morrendo aí o que errado hein o cara não sei se eu devia estar matando todos né mas eles dormem ainda quando o encheu sabe de todo jeito então eu vou ter um braço dele e ele dá para você ver uma coisa é rápida né vamos pegar e volta né a gente tem que passar né volta e temos que passar por não quero ter feito é a nossa missão o último embate só concluída a lá mencionado plantar nunca detectar a piedade não matar ninguém e é eu fui letal mas tentou um e você encontrou e nem demorei uma hora de porra E aí a missão concluída beleza a ser especiais e como do outro no branquinho tá e aí então eu posso ter eu posso não matar né vou pisar eu vou pisar nessa hipótese de jogar no céu ou não está aqui pela primeira vez eu era apenas uma criança machucada me mantendo viva por despeito ele cortou as gargantas de três homens sem fazer barulho deixando apenas sangue e morte para trás não sei o que estava esperando quando o segui naquela noite mas ele compartilhou sua estranha magia comigo e mais que isso sua habilidade tempo confiança e às vezes seus segredos agora ele não é o homem que era aqui em seus últimos dias ele tem feridas que nunca irão curar e arrependimentos tão fortes quanto os meus eu sei o quanto isso machuca mas eu encontrei e ele quer que eu ajude a matar um Deus para compensar uma vida de pecados a abadia nos ensina que o estranho ataca nossas fraquezas que o vazio é a fonte da dúvida heresia e sofrimento que o estranho é culpado de todos os nossos males e quem sabe talvez eles estejam certos e tal vez o mesmo sonho meu braço cortado meu olho vazio e queimando ainda dói tomara que isso não seja um presságio deixa eu dizer algo sobre o vazio Billy Lurk ele toca as mentes dos sonhadores e moribundos da mesma forma e às vezes os sonhos só podem mostrar o que você queria esquecer eu sei quem você é por que você está aqui? o que você quer de mim? as pessoas geralmente querem algo de mim pelo vazio? mas o que? mas você não quer a minha marca não é Billy? então vou devolver algo que você perdeu o que? espere o que você está o mundo ao seu redor estava ferido e você carrega secretrizes você nunca será a mesma será que vai gostar disso? o que ele fez comigo agora ele aparece merda ele levou o meu braço e o meu rosto é por causa dos sonhos ou do Daoud? nossa como eu digo agora o último trabalho quando se come com o amiguinho uma noite agitada pensei que dormiria facilmente sabendo que o Daoud né o Daoud que fala? estava salvo não sei por que ainda sou tão boba não consigo descansar por um momento nem mesmo quando dormo e já deveria saber disso eu tenho tido sonhos desde que a Emy não estava no Nadeu esse é um tipo de maldição um tá uma casa amassada mas aqui lá uma saque misterioso no balneário que é o barco deixou a guarda hiperplexa a grande guarda uma batida há muito tempo fazia um e um litro de lutez cara eu acho que as minhas ações estão sendo vou deixar eles mais atentos agora né já que a gente fez um massacre lá velho ao chocante nenhum guarda o mesmo da gang sobreviveu ao massacre ele se negou a especular sobre a identidade ou motivo do assassino mas encorajou a testemunha né a se manifestarem com qualquer informação eu vou ter os desolhados foram culpados pelo que o Dowd fez Dowd ainda bem eu acho olha o topo violão né a gente já viu né já vamos ver o correto livre aqui o sobre o menino dos ratos e outras histórias ele havia andado por horas a gente foi cano atravessando a cidade do quanto e aí 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 um telhado também não rápido por cima a abrir a porta pode que eu não tava aqui agora o que aconteceu com você o estranho fez isso fez o que ele disse eu tive sonhos ruins por um tempo e ele nunca apareceu me sinto bem forte como naqueles anos em que estivemos juntos ele não me ofereceu sua marca só disse uma merda que não entendi me deixou com isso eu nunca soube o que o maldito de olhos pretos queria cuidado os presentes do estranho vem com um preço você não saberá até pagar eu não tive muita escolha nem eu minha conexão com o vazio está desaparecendo temos que agir logo antes que me leve para sempre você descobriu um jeito de matar o estranho como passei anos em busca de uma resposta procurei nas ilhas rastrei dezenas de cultos loucos mas há algo diferente sobre os desolhados eles têm uma relíquia a faca que criou o estranho milhares de anos atrás está aqui em carnaca uma faca então você quer que eu arrume em breve primeiro precisamos saber quem lidera os desolhados e onde guardam a faca são pessoas poderosas ricas ou nobres ou ambos eu não sei os nomes mas todos eles têm uma tatuagem esotérica que os diferenciam aqueles bandidos de baixa categoria no clube de boxe falaram sobre ser tatuado no camélia vermelha no distrito superior de síria eu vou até lá ver o que consigo descobrir e descanse eu não poderia fazer isso sozinho e obrigado e nada que deu esquece aí tem que ir lá só pensei e por toda a nossa vida abadia dos prosaicos nos disse para odiá-lo desta vez eles estão certos nós estamos trabalhando para abadia agora eles nos matariam logo que tivessem a chance e a porra e a porra e a porra e o meu deus cara fica sem querer pô e cuide bem do seu braço e do seu cara foi uma mania e estranho quer com você e ele está sempre observando o cara pensei que eu queria essa tatuagem estava em todos os bandidos do clube de boxe e por toda a nossa vida abadia dos prosaicos nos disse para odiá-lo desta vez eles estão certos estamos trabalhando para abadia agora e isso não é possível meu braço meu olho é como de sonhos e com a água do mar e o capeta aí eu consigo mexer e a gente aqui já faz um bom tempo desde aqueles dias nossa e tem alguma coisa ali em direção net eu preciso ter me emprestado pois que fizemos costamente para pode passar né definiu pela guarda posteira de acordo com Ruiz e cuidarem de troca nesse país né tô logo cabeá é me sentindo o conhecimento e aí já pensei que agora né um dois três quatro cinco seis o salão de beleza farmácia banco escritório estação de bonde e aí você achou isso e eu não vejo esse rosto há anos eles surgiram por toda parte alguns meses depois que eu deixei da nuol e você guardou por todo esse tempo e se eu fosse você teria mais cuidado com a nostalgia e aí ele fala levanta dormir ó e de novo quase aperto dou uma facada desde novo velho aquele era um do da olhando da outra e ela me encontrou não foi uma surpresa mas fiquei feliz se tinha uma pessoa das ilhas que podia ter me encontrado era look ela continua competente como sempre e agora ela mudou já não sei direito o que ela é eu passei dentro do tipo de vida que teve sem mim e já machucou e quem já gostou ela sabe que eu já perdoei há muito tempo já perdoei né mas às vezes ficou me perguntando se ela já se considerou né a possibilidade de me perdoar peraí eu tomei aquela garota que ela já era foi exatamente o estranho da diferença comigo né porque é diferente da diferença comigo quando ela traiu minha confiança sabia que a culpa havia sido só minha só quem quiser dar calorida tem que pôr minha será que a gente teria tido ainda ali nos queimando quero dar uma olhada aqui tá prancada ainda eu achei que dava fácil me animar ainda não o cara vai pedir o 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 se a Ah não gostei 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 de ver se aqui é essa coisa me deixa ver mais do que deveria porque me dar isso mentira eu não sei sendo sincero mas eu gostei nem deixa eu ver o leito aqui eu não sei porque não mas eu gostei para caramba hein oito não tem nenhuma oportunidade nossa já vi que vai ser duro como eu me curo velho e aí eu enri né tudo aqui ó eu acho que vocês não tem ali ó eu gostei demais é nossa tá vamos tirando próximo aqui né a gente vai falar pegar o boi né no próximo muito pequeno a gente vai falar